Eu só preciso focar em uma coisa. Eu preciso focar onde? No rebalanceamento. O que é focar no rebalanceamento? Focar no rebalanceamento significa eu não escolher se eu vou investir somente em ações ou somente em dólar. Significa eu investir nos dois ao mesmo tempo. Independente se o dólar vai subir ou o dólar vai cair. A gente não sabe o que vai acontecer com o dólar. Só que o que a gente consegue perceber? Que isso aqui é um espelhinho. Quando uma coisa sobe, a outra cai. Quando uma coisa sobe, a outra cai. Então o que eu faço? Como que é o lucro nas altas e nas quedas da Bolsa de Valores? Eu investi nos dois investimentos ao mesmo tempo e aí de tempos em tempos eu vou vender aquilo que está subindo e comprar aquilo que está caindo. Então na prática, digamos que eu invista 50% do meu dinheiro em ações e 50% de dólar. Lá em 2008 eu fui lá investir. Lá no início de 2009 o que aconteceu? Primeiro de janeiro de 2009 as ações caíram e o dólar subiu. O que eu vou fazer? Vou vender um pouquinho do dólar que está em alta e vou comprar ações que agora estão em baixa, estão baratas. E aí lá em 2010 eu fui fazer a mesma coisa. Eu vou vender o que está subindo e comprar o que está caindo. Poxa, digamos que as ações agora são 70% do meu dinheiro e o dólar só 30%. Então eu vou vender esses 20% que tem a mais aqui e vou comprar do que está em baixa. Eu sempre assim eu vendo o que está em alta e compro o que está em baixa. Quando eu foco no rebalanceamento, eu estou focando só naquilo que eu tenho controle. Porque eu não tenho controle sobre as expectativas, sobre as projeções, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer. Por isso eu tenho que saber me expor aos investimentos de forma inteligente. Então com o dólar a R$3, com o dólar a R$4, com o dólar a R$5, com o dólar a R$1, com o dólar a R$40, sempre é momento de investir em dólar. É a única maneira de lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa de valores. Porque ele vai estar sempre vendendo o que está subindo e comprando o que está caindo. Vai estar sempre vendendo o que está em alta, o que está caro, e comprando o que está em baixa, o que está barato.